Oi, é bem, primeiro gravote da notícia Terça-feira, dia 20 de setembro, 14 horas 43 minutos A primeira informação que chegou aqui é que só tem um médico atendendo Aqui no hospital, dá um gás Não tem ficha ali E aqui tem uma galera Quantos médicos tem aí? Um só Qual que é o nome dele? Não, tem dois Não tem mágico, tem ilusionismo aqui Porque eles aparecem do nada Ele foi procurar um médico Os dias mais críticos são segunda e terça? Os dias mais críticos são segunda Aí vocês trabalham com três médicos Então hoje no caso deveria ter três médicos A primeira informação que chegou Hoje Por quê? A senhora pode averiguar com a gente? A gente aguarda aqui, secretário A secretária de saúde, Giovana Garante que na segunda e terça são três médicos Quantos médicos tem hoje? Dois Dois médicos? A primeira informação que chegou pra gente é que é apenas um Não, aqui é o seguinte Nós estamos com um médico atendendo Umas gestantes do centro Do centro E ele só vai fazer o pré-natal dessas gestantes E já está vindo pra cá O que a gente percebe é que tem muitos munícipes aqui Nas caixinhas Não estão as fichas Como se já tivessem todos sido atendidos Onde que estão as fichinhas desse público, secretário? Ah tá, por enquanto ainda nem foi pra caixinha foi ainda, né? Umas gestantes do centro Umas gestantes do centro Não, 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 não Então, vamos lá Está sendo resolvida Está sendo resolvida essa situação? E os médicos do PSF? Como está a situação, secretária? Nós estamos em reunião Para ver se começa a semana que vem Por enquanto ainda não tem Só o da Palmeiras que vai começar a segurar Tudo bem então, obrigado se quiser Mostrar todo esse tumulto que está no hospital Minutos e minutos Acabam chegando emergências aqui Os próprios parentes dos enfermos Que tem que fazer a remoção Alô, Alô, Alô Alô, Alô, Alô Alô, Alô O povo quer se dizer na prefeitura O povo quer se dizer na prefeitura Esse povo inteligente disparou, ninguém segura O povo quer se dizer na prefeitura O povo quer se dizer na prefeitura Esse povo inteligente disparou, ninguém segura Do outro lado o povo não aguenta mais Vejo que tiba sempre andando para trás Como é que eu posso continuar daquele lado Se estou vendo o meu bairro abandonado Do outro lado o povo não aguenta mais Vejo que tiba sempre andando para trás Como é que eu posso continuar daquele lado Se estou vendo o meu bairro abandonado O povo quer se dizer na prefeitura O povo quer se dizer na prefeitura Esse povo inteligente disparou, ninguém segura O povo quer se dizer na prefeitura O povo quer se dizer na prefeitura Esse povo inteligente disparou, ninguém segura O povo quer se dizer na prefeitura O povo quer se dizer na prefeitura Esse povo inteligente disparou, ninguém segura O povo quer se dizer na prefeitura O povo quer se dizer na prefeitura Esse povo inteligente disparou, ninguém segura O povo quer se dar mais que uma prefeita Renovação com a força da mulher E o Zé Vitor com toda a experiência Tá decidido, é eles que o povo quer Opa!